A sessão amplamente anunciada era para acontecer a partir das 7h30 da noite, mas o que se viu foi um entra e sai de vereadores na sala de reuniões. De acordo com informações dos vereadores do grupo de oposição, teve Edil que já estava na casa desde as 6h da tarde, esperando o início da sessão. Outros entraram e permaneceram sentados em suas poltronas. Por outro lado, o público esperado não compareceu. Aí surge uma pergunta. Será que a população está mesmo preocupada com os problemas do município? As poucas pessoas que vieram estavam sem entender nada do que acontecia. A vereadora Silvia também não sabia o que se passava naquele momento e nem soube explicar. Olha, eu cheguei logo depois de 7h30, realmente. Eu não sei o motivo, ele não conversou com a gente ainda. A gente está vendo aí que só estou sabendo que não vai haver o motivo, eu não sei. Certo, eu já cheguei depois. O motivo eu não sei. Já depois de 8h30, a reunião termina e os vereadores do grupo de oposição permanecem na casa conversando com as pessoas. A informação que chegou foi de que não haveria mais sessão. Então, fomos buscar informações com o presidente da casa. Era para ser uma sessão normal, como todas as outras, mas pelo entendimento dos vereadores, não teve como acontecer. Nós tínhamos vários projetos e até um requerimento que nós dependíamos do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e os pareceres não foram concluídos. Aí, por conta dos pareceres não terem sido concluídos, nós não colocamos, não tinha como colocar em pauta e, por falta de matéria no dia, mais uma vez, os projetos estão nas comissões, mas os pareceres não foram concluídos e, por conta disso, a gente ficou aguardando o jurídico formular os pareceres de acordo com que as comissões entraram em entendimento, mas acabou que extrapolou o tempo de ter a sessão e acabou que nós tivemos que cancelar. Algumas pessoas até falaram que não haveria coro, mas os 7 vereadores já estavam na casa. O motivo é outro. Não, não foi por falta de coro. Na verdade, não existia 7, existia 11 vereadores. Por conta de coro, não é verdade. Nós teríamos 11 vereadores, teríamos como ter a sessão normal, o coro ultrapassou, mas, mais uma vez, não houve sessão por conta dos pareceres das comissões não terem sido concluídos a tempo. E o que a população pode esperar da próxima sessão? Certamente, fica aqui o convite para que a população realmente venha, acompanhe o trabalho desta casa, e, com certeza, nesse meio tempo, todos os pareceres serão concluídos e, provavelmente, outras matérias serão encaminhadas para esta casa.